Quem são? Chega a informação aqui pra gente. Não adianta. Ele vai ser retirado às pressas e o corpo de bombeiros a todo instante fazendo... Eu quero só mostrar uma imagem rapidinho aqui, Vini. Pode disparar? Pode disparar, Vini. Picionaram duas pranchas ali. Tá vendo ali? Amarelas? Eles, dito eu. Mas chega a informação que esses prédios laterais podem ter risco também de desnadas pra retirada de uma eventual vítima. E agora eles começam a espalhar ali o corpo de bombeiros fazendo busca ali pra tentar localizar possíveis vítimas. Não foi não. A senhora quer... Não foi não. Não foi não. Não foi? Eu não.